Olá! Hoje eu vou fazer um vídeo muito pedido por vocês. É um vídeo em camadas, camadas, somente com o movimento das minhas mãos, ok? Então você pode ou fechar os seus olhos e escutar apenas a minha voz, ou você pode ficar com os olhos abertos e se concentrar no movimento das minhas mãos. Então vamos lá para o vídeo! Spoke, smoke, detecuinho, spoke, spoke, smoke, se informações altogether, spoken, 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 spoken. Relax, 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 relax. Tòquim, amores Posso Tóquim, amores Tóquim, amores Tóquim Tóquim Tô um tanto Eu não posso ligar contigo Me desculpe Um tanto Me perguntou Seguindo Que Você É daqui Diga-se Diga-se É-se-se É-se-que E então É-se-que É-se-que Piso Door-a É isso aí. suco 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 você suco suco rique 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 Vou sentir que... Aqui aqui... Tico... Tico... Estabelecer... Estabelecer... Tico... 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 Claro... É igual... Há cem um... Os... Ticos... Vem! Tente... De estar... Afinal... Para você... Tico... É muito bom. Top� Top, top, top A boca do le jogo Ticcoli 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 Gug Ticcoli 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 Ciclac Ticcoli Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Esca 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 E aqui os horas Torgasa Escuadro 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 Torg Tadok 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 S Ninja SUL-CU Éh Su-CU Su-CU Su- Su-CU 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 ooooh Eu teco Eu teco 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 Pô Tchau, tchau.